Conectados na TV em cima do lance, balança Leandro, a rua Rosumiro Batista, mostra aqui a viatura da polícia nesse momento aqui, olha, pra você acompanhando o nosso programa, mostra aqui, aqui seis, cinco botijões em frente a essa residência, informações que funcionava aqui, uma revenda de gás clandestina, colocando em risco a vida de todos esses moradores que moram aqui, nessa proximidade, mostra aqui a polícia militar em cima do lance, o pessoal do meio ambiente também por aqui, já pelo local, você pode observar, tem cinco botijões aqui, vamos chegar aqui, Leandro, vamos chegar aqui, o pessoal fazendo o procedimento, o meio ambiente, aqui esse cidadão, esse senhor, deve provavelmente ser o proprietário da residência, a sua casa? Funcionava aqui uma revenda de gás? Não, é cinco botijões que eu ficava pra socorrer os vizinhos aqui perto. Mas tá legal? Não, a gente compra, toda vez a gente compra cinco botijões, né, não tem nota fiscal. Informações que tem diversas fotos, filmagens, o senhor revendendo gás direto aqui, é verdade? Não. Mas é um perigo, né? É. Porque aí coloca em risco esse cidadão vizinho aqui da frente, o vizinho do lado, uma explosão aí, até mesmo a sua família, né? É, isso aí. Agora tá sendo notificado pra que não ocorra mais, né? Não, nem a minha, esse foi o meu cunhado que deixou aí, mandei lá. O gás não é seu não? O gás é seu cunhado? É meu cunhado. Aí, pra vocês acompanhando, mostra aqui o pessoal aqui do meio ambiente, já tá por aqui também, notificando, a gente anota aqui, segundo o cidadão, não vai assumir jamais, né, mais uma revenda de gás irregular aqui no local, né? É, exatamente. Perfeito, Marcelo Leitão. A gente recebeu denúncias, né, na Secretaria de Meio Ambiente. O secretário Fernando, então, mandou que a gente viesse ver, averiguar a denúncia em loco, né, pra verificar a vericidade dos fatos, né? E chegando no local, constatamos que o cidadão aí tem essa revenda de gás aí, sem autorização dos órgãos competentes, meio ambiente, sem habite do corpo de bombeiros, né? E como perfeitamente a sua colocação, como eu tava colocando pra ele, sem contar que isso ele tá colocando em risco a vida de vizinho, né? De repente uma explosão, ele não tem um extintor de incêndio pra apagar o fogo nem nada, né? Além do local, né? Seu local fechado. Sim, exatamente, perfeito. Sem licença dos órgãos competentes, né? BIT do corpo de bombeiros, licença ambiental e as demais. Agora o meio ambiente fazendo a sua parte, né? Fiscalizando. Certo, o meio ambiente tá aí pra fiscalizar. Chegou a denúncia na Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai averiguar qualquer tipo de denúncia. Aí, pra vocês acompanhando o nosso programa, tá aqui, mostra aqui o Sargento Azevedo, acompanhando também aqui o trabalho da polícia, 24 horas apoiando o meio ambiente, apoiando a sociedade. O meio ambiente tá notificando o cidadão que provavelmente estava fazendo uma revenda irregular de gás, colocando em risco não só a vida dele, como da vizinhança toda, né, Sargento Azevedo? É positivo. A polícia militar, como você falou, trabalha 24 horas, né? Em prol da população além querência, né? Nosso comandante, o Major Félix, subcomandante, o Tenente Diniz. E a gente veio dar apoio aqui pro pessoal da SEMA, né, que pediram apoio da polícia militar. E a gente tá aqui, né, tendo em vista que há irregularidade, né? Mas ele tá sendo notificado pelo pessoal da SEMA e vão ser tomadas as providências necessárias pra evitar que Deus livre até um acidente gravíssimo aqui, né, com a explosão de uma botiga de gás, queimar casas aqui. Tem muitas casas de madeira, você pode ver, né? Mas é isso aí, ele é consciente do que ele tá fazendo e vai ser levado essas botigas para a SEMA e, posteriormente, ele vai comparecer lá para se ouvir, dar o depoimento dele sobre essa situação aí, dessa revenda de gás aqui. Polícia militar, 24 horas, Sargento Azevedo, das ruas aí. A população ligou, a comunidade precisou, é só acionar que chegue em cima do lance. Positivo, a população pode acionar a polícia militar, tem o nome da polícia militar e nós estamos aqui pra combater essa criminalidade, não só disso aí, mas também com esses elementos que ficam assaltando, aterrorizando aqui a cidade. Mas só quero dizer pra eles que a polícia militar, juntamente com a polícia civil, ela tá toda hora na rua e vocês se cuidem, porque a polícia militar vai combater essa situação aqui, desses elementos que ficam aterrorizando a cidade de Alenquer. Tá aí, tá aí, o Sargento Azevedo. Eu gosto quando o Sargento fala com a nossa produção que ele não refresca pra bandido, não. O bandido tem que ser tratado dessa forma. Mostra aqui, Leandro, mostra aqui. Três botijões de gás, agora, tá sendo notificado ali o proprietário da residência pela equipe do meio ambiente, a polícia militar, como o Sargento Azevedo falou, dando apoio. Mais um trabalho realizado aqui, revenda irregular, colocando em risco não só a vida desse cidadão, do proprietário dessa casa, o coma do vizinho aqui da frente, o vizinho da esquerda. Aqui tem diversas casas aqui na rua Rosumiro Batista, no centro da cidade. Programa Conectados, em cima do lanço, pra você que acompanha o nosso programa. Marcelo Leitão, dessa confusão, pro Conectados na TV. Conectados na TV.